O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, concede a entrevista nesta sexta-feira, às dez e meia da manhã, para falar sobre a Operação Eleições 2022, segundo turno. A ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas, CEOP, tem por objetivo garantir a segurança e proteção aos cidadãos, eleitores e servidores da justiça eleitoral. A entrevista será realizada no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, América Mello.